Olá, eu hoje estou aqui para falar sobre o hipotiroidismo na menopausa. O hipotiroidismo é uma doença resultante da pouca produção do hormônio da tireoide e provoca inúmeras alterações metabólicas no nosso organismo. O hipotiroidismo pode aparecer em qualquer sexo ou idade, mas ele é muito mais frequente em mulheres na fase da menopausa. Nos Estados Unidos, mais de 20% das mulheres na menopausa são diagnosticadas com hipotiroidismo. É muito comum a incidência do hipotiroidismo nas mulheres com mais de 40 anos. E como os sintomas da menopausa e os sintomas do hipotiroidismo são muito parecidos, eles acabam se confundindo. E às vezes ocorre uma demora na identificação da doença e, consequentemente, a demora no início do tratamento. Alguns sintomas da menopausa, como aumento de peso, fadiga, insônia, irritabilidade, palpitações, quedas de cabelo, já têm sido associados ao hipotiroidismo. A glândula tireoide é a glândula que regula o nosso metabolismo corporal. Os desequilíbrios da tireoide afetam o controle do nosso peso, do nosso apetite. Com o hipotiroidismo, tudo funciona mais lentamente. O coração bate mais devagar, o intestino fica mais preso, o cabelo cai, nossa memória fica mais fraca, é um cansaço excessivo, uma fadiga, uma sonolência, dores musculares e articulares, a pele fica mais seca, ganho de peso, aumento do colesterol, depressão. Por isso que é muito importante nós, mulheres, fazermos o controle dos hormônios da tireoide para diagnosticar precocemente os distúrbios da tireoide e começar logo a fazer o tratamento para não permitir muitas alterações danosas no nosso organismo. Eu vou citar aqui alguns sintomas do hipotiroidismo para você ficar atenta. A depressão, a constipação intestinal, o intestino mais preso, menstruação irregular, diminuição da memória, o cansaço excessivo, fadiga, sonolência excessiva, dores musculares, pele seca, queda de cabelo, ganho de peso, aumento do colesterol. Esses são apenas alguns dos sintomas. Então se você se identificar com alguns deles, procure um médico, solicite a avaliação dos seus hormônios da tireoide. Quanto mais cedo você começar o tratamento, melhor. E essa é a minha dica de hoje. Se você gostou, clique em curtir e deixe seu comentário. Obrigada.